Sabia que eu quero era grande, mas tive que poupar Queria que a gente fosse mais alta Quando eu segurei sua mão Você soltou-me e ainda me empolgou E te dizer que te amo Agora é mais estranho Estranho mesmo a te ver distante Botar o nosso amor no instante Eu tive que desaprender A gostar tanto de você Por que você faz assim? Não fala assim de mim Eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir meu caminho agora Eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir meu caminho agora Você sabe bem quem eu sou Sabe quem se me chamar Você sabe bem quem eu sou Sabe quem se me chamar Eu não sinto raiva Eu não sinto nada além do que você já sabe Pior é que você sabe bem Meu bem, quanto que eu tentei Eu não sinto raiva Eu não sinto nada além do que você já sabe Pior é que você sabe bem Pior é que você sabe bem Meu bem, quanto que eu tentei É que desprender a não ser tanto de você Por que se faz assim, não fala-se de mim E eu sei que chora E eu sei que chora Eu não fiquei que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi pra mim ir embora Mas tem que ser o meu lindo amor Você sabe que se me chamar Você sabe bem quem eu sou Você sabe que se me chamar Eu sou o meu lindo amor Eu sou o meu lindo amor